Chegou a hora, né, meu bem? Enfim, chegamos ao grande dia. Passamos por muitas coisas nesses dois anos juntos. O amor é a salvação de todos os livros. A resposta para todas as perguntas. E o motivo de qualquer felicidade. A resposta para todas as perguntas. A resposta para todas as perguntas. Agradeço a Deus por ter me presenteado como uma mulher sábia, valente, esforçada, parceira e o principal, uma mulher temente a Deus. A minha promessa chegou, a promessa do Senhor para as nossas vidas. Me lembro até hoje do nosso primeiro encontro. Eu estava tremendo de nervoso. Você é a minha melhor lembrança, meu lindo presente e meu futuro que quero cuidar eternamente. Você pode levar meu tempo. 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 Legenda Adriana Zanotto